Muito bem, pra você que acompanha a Rádio CNM, desta feita nós estamos aqui na 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, um evento grandioso promovido pela Confederação Nacional de Municípios, e estamos conversando com os prefeitos, vice-prefeitos e os participantes dessa grande marcha. E desta feita nós estamos aqui com o prefeito de Paraíso, lá no Tocantins, é o doutor Celso Moraes. Prefeito, seja bem-vindo à CNM, obrigado por essa palavra, por esse momento aqui de compartilhamento. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cidade de Paraíso, lá em Tocantins, apresentasse para o restante do país a cidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um espaço de visibilidade ao nosso município, e Paraíso fica no interior do estado de Tocantins, o estado de Tocantins que é o estado mais novo da federação, nós temos muito orgulho de estar num município próximo à capital Palmas, então nós temos talvez a melhor logística do país, uma das melhores logísticas do país, dizer com muito orgulho que hoje eu, filho de Paraíso, tenho a condição de estar prefeito na minha cidade, e eu tenho um orgulho muito grande de tudo isso. E Paraíso tem um comércio muito forte, as coisas acontecem de uma forma muito positiva, é uma cidade politizada, então assim, é uma forma de apresentação, talvez um pouco interessante. O município de Paraíso Tocantins é uma cidade de 55 mil habitantes, que tem diversas influências comerciais, é uma cidade que fica próxima ao sul do Pará, que é uma região muito rica, também ao oeste do Mato Grosso, também outra região de expansão, então é uma cidade regionalizada. Hoje a cidade de Paraíso Tocantins é uma cidade regional de outros 16 municípios, então hoje nós somos considerados a capital do Vale do Araguaia, que é a região que nós representamos. Muito bem, das pautas da CNM que o senhor tem visto e tem apresentado ao senhor, quais são as pautas que o senhor tem visto de grande importância na administração, que o senhor defendeu, que o senhor defende e que o senhor quer ver debatido nessa 25ª marcha? Nós tivemos um resultado muito importante na última semana, que é a desoneração da Folha, e isso para nós, cidades menores, é muito importante, impacta muito e reflete muito nos resultados do município. No ano de 2023, nós também tivemos aquele embate sobre o FPM também. Nós temos uma associação de municípios, a nossa é a ATM, a Associação Tocantinense dos Municípios, que é liderada pelo prefeito Diogo Borges, da cidade de Talismã, que tem feito um trabalho muito importante. O estado de Tocantins é um estado que tem, pela sua maioria, cidades com menor número de população. A cidade de Paraíso hoje é a quinta maior cidade do estado, mas, mesmo assim, nós brigamos pelas mesmas lutas e pelas mesmas causas. A cidade de Paraíso já tem, sim, uma certa independência, mas as pautas decididas e discutidas pela CNM é muito importante e nós valorizamos muito. Estou sempre próximo às discussões levantadas pela CNM aqui em Brasília. Hoje, aqui na 25ª marcha, quais são os painéis que o senhor pretende participar? O que o senhor viu de grande importância aqui, que o senhor vai participar e que o senhor acha que é realmente relevante para o município? São as nossas pautas, pautada à educação e à saúde, que são os dois maiores gargalos dos municípios. E, com certeza, aqui é uma feira que nós temos essa condição de trabalhar esses aspectos. Há muito tempo, na verdade, desde o começo da nossa gestão, eu participo, faço questão de estar aqui todos os anos, porque eu vejo muito relevante essa participação. E é um momento também de diálogo. Eu costumo falar que eu venho aqui e fico conversando, é a semana que nós tiramos para conversar, porque nós temos aproximação com diversos prefeitos do nosso estado, mas também da federação de todo o país. E eu aproveito também aqui para parabenizar o nosso presidente Paulo por toda essa organização. Esse evento é gigantesco, participação de muitos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, mas com certeza que nós estamos representando todo o país. É um evento 100% municipalista e é isso que nós precisamos aqui para a nossa cidade, região e estado. Nessa conversa que o senhor tem aqui com os prefeitos, nessa troca, nesse network aqui, quais são as principais reivindicações que o senhor tem visto dos prefeitos, não só da região do senhor, mas com outros prefeitos? O que o senhor tem, o que vocês têm debatido com relação a tudo isso? O país é muito grande, o país tem diversas situações, mas eu vejo que as nossas fragilidades são muito incomuns. Muitos dos prefeitos aqui falam da questão da saúde, da dificuldade que tem de fazer uma boa saúde, de um dos seus gargalos, o lixo, hoje é um gargalo em todo o país também, transporte público. Então, assim, em todos os nossos diálogos nós estamos conversando sobre. E o que me alenta é porque eu fico sabendo que os outros municípios também passam pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando. Nós estamos buscando, sim, melhorar cada vez mais, mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer tudo de uma só vez. Então, aqueles prefeitos que hoje estão no mandato, eu faço até um reconhecimento. Nós estamos guerreiros, porque para estar fazendo política neste momento, neste atual momento, com tanta dificuldade, mas vejo também as bancadas federais fazendo a sua parte e apoiando as nossas ações. Justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar, como o senhor tem visto a bancada federal de Tocantins aqui em Brasília, tem abraçado essa causa municipalista? Como o senhor tem visto os deputados e senadores do Tocantins, são representativos dos municípios? Como é que anda quando vocês levam a pauta para eles? Tem uma aprovação? Como é que o senhor tem visto esse apanhado dos deputados e senadores aqui em Brasília? Muito, muito participativo. Com toda certeza, nós temos três senadores e oito deputados federais. Todos eles participam ativamente das nossas discussões. Hoje, às 17 horas, nós vamos ter uma reunião com toda a bancada. Então, todos os prefeitos que estão presentes aqui na marcha vão poder participar dessa reunião. Mas nós estamos frequentemente discutindo ações relevantes ao nosso Estado. Então, eu acredito que a bancada do Estado de Tocantins é uma das mais participativas, mais municipalistas. Sempre, em todas as nossas situações, eles propõem estar facilitando a vida do município e no município que as pessoas vivem. Não adianta ter muito Brasília e pouco município. Nós estamos realmente brigando por essa pauta, levar essa independência aos municípios, onde nós estamos precisando realmente viabilizar muitas ações positivas para o nosso Estado. Muito bem. Batemos um papo aqui com o prefeito de Paraíso, no Tocantins, Celso Moraes. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem um bom evento. Que o senhor possa realmente captar tudo aquilo que foi transmitido e passado aqui e levar para o município do senhor. E que seja uma boa administração e para a vida pessoal também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante esse momento de diálogo. Faço questão de acompanhar a todo momento as discussões pautadas na CNM, porque realmente são assuntos relevantes ao nosso Estado, ao nosso país. E tudo o que é discutido dentro da CNM, nós temos muito orgulho de estar participando. Prefeito, obrigado. Um abraço. Pode vir. O podcast da 25ª Marcha da CNM.